Abertura 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 Norma? Que bom que você lembra de mim. Já estive aqui. Sim. Estamos em outro plano, ela não pode te ver. Maria, o que aconteceu? Estou grávida. Novamente? Mas eu não posso ter esse filho. Eu odeio essa criança. Calma, minha amiga. Fique calma. Eu vivi aqui. Eu vivi aqui. Eu posso lembrar. Eu vou atender porque é da festinha do Dionísio. Já vem um segundo, tá? Alô? É ela? Isso. É ela? É ela? É ela? É ela? É ela? É ela? É? É ela? O que é você? 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 O que é você?